Aqui na praça, onde fica a Câmara de Vereadores, nós podemos ver uma coisa como essa, inclusive sob o risco de desabar e machucar muita gente. Aí em cima tem mato, sinal que também tem água, não pode ter mosquito, a cidade não pode admitir uma coisa dessas, a Câmara de Vereadores faz o que, afinal de contas, ela custa caro, não seria melhor substituir todos esses vereadores? Por um órgão colegiado das entidades de classe e do povo, em reuniões bimensaias ou mensais, sem salário, com a disposição de ajudar o prefeito, isso muito não faz sentido. E não é só eu que penso assim não, Augusto Conte, parece que também entendi as coisas dessa maneira. Aqui a gente vê a desmoralização da democracia. Então, quando há o risco de uma quartelada, um golpe de Estado, os políticos se apavoram. porque têm medo, não é? Porque têm medo, não é? Vão se defender como. Muitos deles são excelentes pessoas, mas muitos também não. Aí vem aqueles que têm voto, que mandam no governo. E o presidente, muitas vezes eleito, apesar de ter um bom discurso, por não ter maioria, acaba sendo obrigado a fazer as vontades dos piores políticos. E aí?